Um incêndio que aconteceu numa clínica de estética no setor Nova Suíça, em Goiânia. O Divino conversou agora há pouco com a dona da clínica, né, que foi praticamente destruída pelo fogo. O pessoal da Rotam estava ali buscando algumas informações e a informação de que suspeitos foram detidos. Divino, conta pra gente aí. Olá, Ares. Informação de momento. Esses três homens, esses três suspeitos de terem participado desse ataque aqui à clínica de estética, de terem colocado fogo nesse estabelecimento, foram presos na região do Novo Mundo. E segundo os policiais, eles já têm várias passagens criminais. Daqui a pouquinho, a gente vai conversar com o Tenente Eduardo da Rotam, que vai trazer mais detalhes pra gente, então, as diligências estão em andamento. Enquanto isso, vou chamar o Samuel, vou chamar o pessoal de casa, pra ver um detalhe que eu citei na nossa última participação, mas não mostrei pro pessoal de casa. Como eu disse, as chamas atingiram principalmente a recepção. Destruíram móveis, equipamentos, destruíram itens de decoração. Tudo virou pó. O calor também destruiu muita coisa aqui dentro, né? O fogo não chegou exatamente a esses ambientes, mas o calor derreteu. Televisores, aparelhos de ar-condicionado. E como a Renata disse, poderia ter sido muito pior. Por quê? Porque nessa sala aqui, ô Loares, tem um equipamento, que é um equipamento de ozonioterapia. Samuel vai mostrar pra vocês. É esse equipamento aqui, ó. E esse aqui é o cilindro de ozônio. Pra que serve a ozonioterapia? Pra tratamento capilar, tratamento de flacidez, celulite. Uma vasta gama de tratamentos, então, em que é utilizado o ozônio. E esse gás é extremamente inflamável. Se tivesse chegado até aqui as chamas, isso aqui tinha ido pros ares, né, Renata? Tinha acabado com tudo. Aí sim eu ia desistir de tudo. Porque ia acabar com tudo, tudo, tudo. Graças a Deus, Deus é muito maravilhoso, que não deixou chegar até aqui. Renata, você tava tentando calcular os prejuízos. Você teve informações de que a parte elétrica vai ter que ser toda trocada. O teto vai ter que ser reformado. Um prejuízo de pelo menos meio milhão de reais, é isso? É isso mesmo. Infelizmente, esse valor todo, e graças a Deus mesmo, eu tenho seguro. Como que você fica com essa informação de que a Rotam, a polícia, agiu rápido e já tá com três suspeitos nas mãos? Eu tô muito feliz, realmente muito mesmo, porque a polícia agiu muito rápido e vou ter justiça. Isso é o mais importante. Realmente alivia meu coração. E a gente vai descobrir, inclusive, a motivação. Renata, se você pudesse falar pra essas pessoas que fizeram esse crime, que transformaram o seu sonho em pó. Sete anos você montando essa clínica, em dez minutos as chamas consumiram tudo. O que você diria pra essas pessoas? Não sei nem o que falar. Eu tô tão chateada. Não é possível que existam tantas pessoas cruéis pra fazer algo assim. Eu não sei o que motivou esse acontecido. Ainda não repassaram o que aconteceu. Mas não sei realmente o que falar pra eles. É que tenha Deus no coração, porque isso aqui foi tão difícil de construir pra eles poder fazer isso. Tá aí o desabafo da Renata, Oloares. Como eu disse, a Rotam tá finalizando as diligências e em poucos instantes nós vamos até a central de flagrantes pra conversar com o tenente Eduardo, que vai explicar pra gente as circunstâncias em que esses homens foram presos e também a possível motivação pra esse incêndio criminoso. É, até porque, né, a princípio não levaram nada. Destruíram quase tudo ali dentro, mas não levaram nada. Qual a motivação disso? É que nós vamos tentar saber daqui a pouquinho. Obrigado, Divino. Daqui a pouco o Divino vai trazer mais detalhes aí falando com os policiais da Rotam que prenderam, né, os policiais prenderam os suspeitos de praticar esse incêndio nessa clínica de estética no setor Nova Suíça, em Goiânia.